oi e fala galera do canal se você não é inscrito já se inscreve aí beleza galerinha estou aqui com mais um vídeo de anime adventriz é o pd 17 nova wade mais nova montaria template e também agora vou falar tudo sobre esse pd 17 com o novo código e muitas coisas então th é ruim gray uar que é um inglês sensacional né gente só aqui abrir pegar minhas missões na de finite molde não é de infinito nossa senhora será que eu tiro as missões me alvaro gente é que eu tinha feito duas missões mas como atualizou só teve essa atualização aqui é porque tinha duas missões de infinito molde aqui dessa templo montanha e ilhas completas mas vamos lá sem mais relações vão falar sobre essa toda ação o inglês é sensacionalmente muito bom então brei de nova unic unidade tol collection o brigade envolve então nova unidade é mecanismo novo envolve quest também aí é gente agora tem a nova unidade drop com bush adicionar damage e novo é noble portais evento shop adicionado é também é novo atleta praes foi me rute a ranta né o ou de dupe estágio adicionado também foi que a galerinha tá comentando a oligral cada novo código oliga o rolê então já vou colocar aqui gente ó olí grau grau é isso aí ó gente só neve pensando então grau será que esse código é bom que os códigos do é do jogo do animado entre isso é meio complicado às vezes não ajuda muito vamos lá então vamos adicionar do jogo de jogo estágio adicionado adicionado também use e skip estágio e também inglês novo infinito castro é com um novo personagem incrível nova unidade leade é o boade acionado torneamento se ação a gente pra vocês que quer conseguir muitas gemas no jogo e conseguiu os melhores personagens é só aí infinito castro e ron balanceado agora também é balanceado por amor e ron 50 então eu vou fazer o que novamente com este mais balanço de charge mais books fixados mas comércio que adicionado são unidos e novo banfe em algumas unidades então os bancos foi tipo a água zanidade um passo de batalha aqui você pode clicar reivindicar aqui ó se vocês conseguirem chegar na no passo de batalha 50 vocês vão conseguir um personagem muito bom aqui nível de 50 desbloqueado em seis dias e adicionado 24 horas aqui também tem como castelo de finada foi mudado o lancer lança é um personagem muito bom mas não é um dos dos das atualizações mas vou tentar pegar também porque não tenho né vocês estão vendo aí que eu estou com vários personagens aí mítico vários personagens muito bom que no caso eu vou descobrir qual é o meta qual é que não é então sem mais enrolações vamos a esse código o legal então tava com 600 mil e duzentos eu falei que não é essas coisas não então mais 600 então ó o legal vamos ver qual é os quatro estão funcionando perfeitamente vão trazer todos os códigos ativos e para conseguir castelo de infinidade fazendo missão de áreas tipo infinito molde também fazendo as missões de áreas e de infinito você consegue fazer muitas gemas absolutamente uma dica que eu dou para vocês não façam a ficar porque eu deixou a ficar não consigo muitas gemas beleza então já colocar o gol e grail então coloca mais um são absolutamente dois código então já vai colocar reais ó reação dois fight reação dois fight esse corte também está funcionando mas eu não sei porque não está pegando aqui mas reação dois fight vamos colocar outro código que no caso são essa morion porque morion não está funcionando a tá morion sem o espaço então uso o código morion mais 60 gemas beleza falar nisso chove aqui em itens eu sei que tem um boost já eu já vou até um aqui vou usar só para usar mesmo para tentar pegar esse lance veio outros personagens novos não foi esse mas aqui eu vou tentar pegar com esse pouco de genas depois vou trazer os outros cortes estão funcionando perfeitamente vai que eu tenho uma chance de pegar esse aqui é bem baixo praticamente impossível gente vou dizer logo é porque porque tem que ter num caso exatamente pelo menos vou dizer vou dizer a real pra você gente pelo menos 17k de diamantes tem gente que consegue com um giro de 5 de 10 com o giro de a lenda já pegou no andar no andar no andar pra mim não não vale nada tem alguns na idade que são bom tem mas pra mim não vale nada pronto vamos pegar aqui o o certo seria da fusem nesses personagens mas o guiou no lendário mas eu não queria lendário pelo amor de deus pronto aqui acabou a genas aí como eu falei tanto precisa de 17k muita gente comenta aí valeu choveu aqui a galerinha disse eu tenho é truíde posse dons e se sabe que a trade está muito boa então gente aqui tem muitas missões a não sei para que ele fala 67 que só conseguiu um invocador invocador um invocador dois quer ver a infinitivo nenhum estou ele também não foi nenhum que não fiz estou então aqui ó modo finito podia fazer aqui todas eu tempo de montanha mais 330 aqui tem aqui ó é infinito de novo até leve 50 até wave 50 ou 50 podia fazer mais 330 e o castelo de infinidade você explica aqui em áreas clique castelo infinito vocês vão clicar aqui ó e vai fazendo castelo infinito até onde você der claro precisa de um personagem aéreo não porque aqui até como eu falei eu estou com o speedcat estou com o love é shine então clica aqui pronto vamos colocar mais um código para o incrível que pareça galerinha os códigos estão funcionando só são aqueles dois códigos que eu passei o morinho e também é o rolê eu vou colocar no desconto porque os outros não estão funcionando nenhum então os outros códigos que funciona que vocês sabem é os códigos simplesmente que eu vou passar pra vocês dois códigos e aqueles códigos que você só ganha um giro né esse código aqui ó então o oligar o graio vamos lá da 600 gemas a mais um e o outro aqui que você ganha 500 então eu tinha uns códigos antigamente que funcionava 250 gemas uma código eles quer que você foque no jogo por exemplo se teve atualização com o novo banner novas novas unidades novos personagens novos personagens o skip last stage of world clear inter instantâneo é o look other estagens world jump então adicionado é incluindo hero city até o de 15 e aí vai sucessivamente então é isso colocou ganhou então vamos esse código que está funcionando com nada que aconteceu atualização não está funcionando mais o desnecessário é isso né então como vocês estão vendo aqui tô com vários personagens gandos é o green aí no zuc lao e aí vai sucessivamente também tem aqui o uso que né o time skip que é o fugitura que eu fudei é isso aí e o china e vai deco monte suzuki e tiro e e digo isso aqui não precisa na gente como eu eu tô com muitos aqui aqui eu não preciso colocar os pd cat para colocar aqui porque é para infinitimod é mas aí já tem a boa boa prevalece aí vamos colocar o íntimo por exemplo pronto vamos colocar esse time aqui agora é só fazer é é castelo de infinidade é só fazer as missões só conseguir concluir tudo muitas coisas e colocar os códigos aqui ó esse corte tá fazendo tudo mas aí para vocês não vale a pena né porque eu digo que não vale a pena sub tomam com uma usou o código esse código também não está funcionando foi inspirado em todos mas é isso deixa o like compartilha inscreva no canal ativo sininho e valeu o que é isso aí